Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou Aí vai um israelita de verdade, um homem sem falsidade Natanael perguntou De onde me conheces? Jesus respondeu Antes que Felipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi Natanael respondeu Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel Jesus disse Tu crês? Porque te disse E te vi debaixo da figueira Coisas maiores que esta verás E Jesus continuou Em verdade, em verdade eu vos digo Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Eu não me quê? faltou